Você se lembra do caso da professora Honorina de Oliveira, que teve a vida interrompida e o corpo foi encontrado em 5 de novembro de 2022? Pois é, na noite da terça-feira, 8 de outubro de 2024, portanto quase dois anos depois, foi encerrado em Cuité, no Curimataú Paraibano, o julgamento de Ana Beatriz Lima, que ajudou o filho da professora a ceifar a vida da docente. Os detalhes do julgamento e do seu veredito, eu conto logo depois de convidar você para participar do canal mais informativo do YouTube, desde que você assiste no momento o Nordeste News. Para isso é simples demais e um melhor 0800, só clicar nesse botão de inscrever-se. Aí você ativa o sininho para ficar recebendo as notificações dos vídeos que chegam constantemente por aqui e está tudo certo. Agora depois da vinheta, vamos aos detalhes da notícia passada no início deste vídeo. O julgamento de Ana Beatriz Lima chegou ao fim por volta das 23 horas da terça-feira, 8 de outubro de 2024. Ana foi condenada a 19 anos e 3 meses de prisão por ajudar o namorado menor de idade na época a tirar a vida da própria mãe, em Cuité, na Paraíba. A professora Honorina de Oliveira Costa, de 43 anos, teve a vida interrompida com um golpe de faca. Na professora foram amarradas grandes pedras em cada um de seus membros e o seu corpo foi jogado no açude do cais, de acordo com a polícia civil. A vítima foi encontrada em 5 de novembro de 2022, 3 dias após desaparecer. De acordo com a polícia, o corpo da professora acabou flutuando no açude. Ela foi encontrada por uma pessoa que passava pelo local, viu o corpo boiando e chamou a polícia. Na época, o filho da professora Honorina e a namorada dele confessaram tudo. O garoto disse à polícia que a motivação foi um ódio grande que ele nutria pela mãe. A informação foi confirmada em coletiva de imprensa realizada pela polícia civil no dia 25 de maio de 2023. Ainda de acordo com a polícia, o filho disse que desde 2018 pensava em acabar com a mãe e dois meses antes do fato que abalou a Paraíba, chegou a falar sobre o assunto com a namorada e se dispôs a ajudá-lo. Familiares afirmaram à polícia que a professora era uma boa mãe. O júri popular iniciou na manhã da terça-feira, dia 8 de outubro de 2024, em Cuité, e acabou por volta das 23 horas, como já foi dito aqui no vídeo. A acusada foi condenada pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver. Ela foi absolvida dos crimes de feminicídio e corrupção de menores. A defesa da acusada afirmou que Ana Beatriz era inocente e foi coagida pelo namorado a ajudá-lo. Também disse que ela não teve qualquer participação na ação delituosa, que teria sido realizada exclusivamente pelo filho da professora. O Ministério Público da Paraíba pediu a condenação da acusada com a pena de 19 anos e 3 meses, porque alega ter indícios e provas da participação de Ana Beatriz no ato. Na época do acontecido, Ana Beatriz tinha 18 anos e foi presa, enquanto o namorado, filho da vítima, era menor de 18 anos. Ele cumpriu medidas socioeducativas em uma instituição especializada para jovens menores e, atualmente, está em liberdade. O filho de Honorina participou como testemunha no júri popular.